Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. É um prazer te receber mais uma vez. Obrigado pelo carinho, por vir, né? Seja muito bem-vindo. E hoje nós voltamos com The Witcher 3. E, galera, eu quero mostrar pra vocês diversos vídeos, na verdade, que eu estou fazendo, vídeos curtinhos, onde eu mostro como produzir substâncias alquímicas, poções, entre outras coisas, né? Olhos e tal. Porque eu sei que muita gente que começa a jogar o game precisa desses itens e eu nunca coloquei aqui no canal. Então, pouco a pouco, eu estou trazendo tudo, tá? Nesse vídeo em questão, eu quero mostrar pra vocês como conseguir a substância alquímica de nome Albedô. Esse item é utilizado pra você forjar algumas peças de armadura e armas também no game. Principalmente aí de escolas de bruxo, né? Então, se você é colecionador, está querendo forjar essas armaduras, no qual a gente já está trazendo vídeos no canal, espero que vocês estejam gostando. Sim, você vai precisar de Albedo em algum momento, tá? Se você tiver em Tucson, eu vou te mostrar onde comprar, mas caso você não esteja em Tucson, não esteja jogando a DLC ainda, realmente você vai precisar da fórmula do Albedo, né? Do manuscrito, pra poder forjar, é, forjar, eu falo forjar, mas produzir essa substância por conta, tá? Você não vai achar ela pra vender fora a DLC. Pelo menos eu não encontrei. Conto com o seu like desde o início, ajuda o canal, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa se beneficiar com esse vídeo. Tem algum amigo, uma amiga que está jogando The Witcher, vai lá, dá uma força pra ele e pro canal também compartilhando, tá? Se não é inscrito, se inscreva no canal e se fizer sentido pra você, se torne membro ativo hoje mesmo, ajudando na linha de frente, como também recebendo benefícios exclusivos que só os membros têm acesso. Bora lá! Pessoal, então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês, primeiro, onde vocês vão encontrar o manuscrito, tá? Caso você não esteja em Tucson, você não tem acesso ainda à DLC, não tem problema nenhum. Aqui em Pomar Branco, cara, Pomar Branco, a primeira região que vai abrir pra você, você vai ter acesso ao diagrama, digamos assim, né? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Fica exatamente aqui, ó. Nesse pontinho, tá vendo aqui, ó? No marcador. Aqui, mano, aconteceu uma batalha das brabas. Tem corpo, sangue, nego pendurado, todo quanto é lado. É... foi brabo. E bem nesse lugar que você vai encontrar. Então vamos lá, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu nem vou pegar o cavalo, porque é pertinho de onde a gente tá, ó. Tá vendo, ó. Aqui já dá pra ver a catástrofe, tá vendo? Ó, é um campo detonado, devastado pela guerra. Então vem pra cá. Você pode pegar como referência essa árvore, né? Onde tem bastante pessoas enforcadas aqui, tá vendo, ó. Bom, é bem aqui, ó. Tá vendo essa caixa? É nessa caixa que você vai encontrar a página de manuscrito do Albedo. Beleza? Então vamos lá, vamos pegar. Beleza. E agora, se a gente olhar aqui na opção Alquimia, já vai aparecer pra nós ali nas substâncias alquímicas o Albedo. Tá vendo ele aí? Já aparece aqui pra gente. Esses itens, basicamente, quase que todos eles, você vai encontrar em um herbalista, que eu vou mostrar pra vocês a localização, tá? Fica exatamente aqui, ó. Vamos aqui pra Novigrad. Novigrad, aqui em Novigrad, bem aqui, quer ver, ó. Deixa, peraí, 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 cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. É. Bem aqui, ó. Tem um herbalista e a gente vai nele agora. Ó, vamos lá, a gente já tá na região. Eu acho que é melhor pegar o carpiado aqui, que não tá tão perto, né? Vamos lá. Vamos lá. Ó, beleza. Ó, beleza. Vamos lá. Me mostra o que você tem. Vamos aqui em Alquimia. Vamos marcar o Albedo, beleza? Que daí os itens já vão aparecer aqui pra gente na loja, ó. Tem alguns que eu já tenho, mas eu vou pegar mesmo assim, não tem problema. Beleza. Agora, se a gente entrar aqui, ó, novamente no Albedo, temos basicamente todos os itens. Olha aí. O único item que fica faltando é a gaivota branca. A gaivota branca, galera, é um i, na verdade, é uma poção, né? Que você tem que produzir. Inclusive, nós já temos um vídeo aqui no canal, o cardzinho tá passando aqui em cima, onde eu explico passo a passo de como encontrar o diagrama, né? O manuscrito e também produzir a sua gaivota branca, tá? Deixa eu ver aqui em poções. Cadê, 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 cadê? Putz, eu acho que nesse save aqui eu nem tenho, mano. Ah, tem, ó. Perdão, não é poção não, é álcool, tá? Desculpa, falei besteira. Ó, álcool, tá vendo aqui? Gaivota branca. Então, ó, beleza. Produzimos gaivota branca. Lembrando que pra produzir tem todo um esquema também e tal. Tá no vídeo, beleza? E aí eu posso voltar agora pra substâncias. E eu tenho todos os componentes necessários pra produzir o meu albedo. E assim que eu produzir ele, ele já vai aparecer pra mim nos itens, ó. E a peça de armadura, ou mesmo a peça de arma, né? Que eu estiver criando e tal. Eu já posso fazer sem medo porque eu já tenho o albedo. Eu só não lembro onde ele fica aqui, mas eu tenho. Eu não lembro muito o que eu acho. Eu acho que ele fica... Itens de criação, ó. Em algum lugar ele vai estar por aqui. Ele é... Ele é pozinho, tá ligado? Albedo, tá aí, ó. Olha lá. Usado em alquimia pra produzir misturas e tal. E aí também você produz algumas peças. Agora, se você já tem acesso à DLC, né? Blood and Wine, né? Lá em Tucson. Tem acesso a esse mapa que você tá vendo aqui. Você não precisa fazer nada disso que eu falei. Porque você já vai encontrar um cara que vende o albedo pronto. Tá ligado? Tudo bem que é mais legal você ter isso pra poder montar a hora que você quiser. Mas no desespero, às vezes, né? Tá na correria. Tá vendo aqui, ó? Suprimentos alquímicos. Olha aí. Beleza? Ó, é esse lugar aqui, ó. Viu, hein? Bora. Esse maluco... Perfumista, sei lá. Ele vai ter, galera, não só albedo, mas... Vários suprimentos alquímicos, tá? Quer ver, ó? Ó. Salitre. Pó. Azufre. Rebis. Rubedo. Sinabrina. Albedo. Tá? Ele praticamente... Tudo... Éter. Tudo que você precisa de manuscrito no jogo base pra poder fazer os suprimentos alquímicos, esse cara, ele já vai ter isso disponível. Mano, praticamente vitriol. Praticamente migredo. Tudo, cara. Tudo. Tá ligado? Então é isso. Tá bom? Essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus e vivam pra detonar. Um beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus e vivam pra detonar. Um beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus e vivam pra detonar. Um beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus e vivam pra detonar. Um beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus e vivam pra detonar. Um beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus e vivam pra detonar. Um beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus e vivam pra detonar. Um beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus e vivam pra detonar. Obrigado.